Segue em frente, Deus conhece o teu coração e mais do que qualquer outra pessoa é sabedor de que neste instante buscas conforto, consolo e o amor, que somente Ele, o Pai das luzes, pode com sublimidade, compreensão e ternura te oferecer. A angústia, como flecha certeira, conseguiu romper as defesas da tua alma, encontrando lugar no íntimo do teu ser, provocando desta forma um princípio de ardor em teus olhos, em decorrência de algumas lágrimas que brotam e rolam pelas linhas do teu rosto abatido. A vida, no silêncio de certos momentos, torna-se semelhante a um grande filme e numa tela imaginária, porém, de alta resolução, invade a tua mente, mostrando-te muitas imagens, revelando o quanto está frágil o teu coração, mas, ao mesmo tempo, esperançoso, aguardando o prometido renovo de Deus, Deus, que virá das grandes alturas dos céus, por intermédio de Jesus Cristo, teu verdadeiro e fiel amigo. Ah, como gostarias de sentir o amor a acariciar-te a alma, acalmando o teu espírito que está aos gritos em teu âmago, clamando por socorro, por um sorriso e pela tão sonhada felicidade, que aparentemente anda tão distante de ti, parecendo até ignorar o teu endereço. Contudo, guarda o que foi dito bem no comecinho desta mensagem. Deus conhece o teu coração e creio que nesta exata hora, minuto e segundo, Ele fará com que tu percebas o imenso valor que tens e que tua vida não é apenas mais um pontinho perdido na grandiosidade deste magnífico e povoado planeta. És uma rosa especial e exalas o delicioso perfume da genuína existência e podes acreditar, sem a tua presença, no dia a dia daqueles que te cercam, tudo seria um terrível vazio. E o jardim de Deus estaria neste instante incompleto, triste e não teria nenhum sentido para todos aqueles que te amam. Portanto, te sintas a pessoa mais linda e importante deste mundo. Te sintas luz, coração pulsante, um ser maravilhoso e exuberante, merecedor de todas as conquistas que só alguém de bem e de muito valor pode com excelência alcançar. Segue em frente, sempre com as bênçãos e a luz de Deus, a te acompanharem por todos os teus caminhos.